Finalmente chegamos aos 10 mil inscritos galera, muito obrigado a todos por isso, vocês são fodas demais, vocês que dão todo o apoio aqui para o canal, fazendo com que o canal cresça cada dia mais, o apoio e o feedback de vocês são impressionantes galera, vocês são muito fodas, eu estava pensando no que trazer para vocês de especial 10 mil inscritos, eu resolvi trazer um respondendo comentários, já que faz tempo que eu não faço essa série aqui para o canal, e eu acho que isso é uma interação muito bacana com o público do canal, respondendo perguntas que na maioria das vezes podem ser dúvidas de outras pessoas também, então eu coloquei uma enquete no canal dizendo que iria responder os comentários, e vocês comentaram bastante, então vou ler aqui os principais e os primeiros comentários, então sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Primeiro comentário temos o do Pedro Henrique, ele perguntou qual mapa eu considero o mais bonito do jogo, olha tem vários mapas dentro da QW, um mais bonito que o outro, só que na minha opinião eu acho que o mais legal e mais bem feito, é o mapa da saga da Stone Crusher, Brink Talk, é um mapa muito legal e bem detalhado, é uma selva muito bonita, que se você colocar no Camera World, você consegue ver bem detalhado esse mapa, ele é bem feito e muito lindo, então pra mim eu considero esse mapa o mais bonito. Comentário do Reis, eu sou da antiga como você, e por que você acha que o AQW antigamente era melhor? Acha que é porque o Artic saiu do desenvolvimento, o jogo desandou? Ou a impressão de ser melhor era porque era o que tinha e hoje tem coisas melhores? Parabéns pelos 10k! Primeiramente, muito obrigado Reis! E vamos às perguntas, a primeira é porque o AQW antigamente era melhor? Olha, na minha opinião, era melhor porque a gente era ainda criança, a maioria era criança, adolescente, e bom, naquela época não tinha jogos tão bons assim e fáceis de ser acessados, então por isso que muitas vezes as pessoas dizem que o AQW antigamente era melhor, era por conta da maioria ser criança e não ter outros jogos disponíveis assim naquele tempo. Em questão do Artic ter saído do desenvolvimento do jogo, olha, isso daí não tem muita importância, até porque ele é mais na parte de programação, e atualmente tem muitos outros programadores dentro do jogo. E realmente você respondeu essa pergunta também, que o AQW realmente era bom, porque era o que tinha na época. Caio Miranda, primeiramente você faz um trabalho incrível ajudando a comunidade com seus vídeos, gostaria de te agradecer, pois já me salvou diversas vezes. Que isso Caio, tamo junto cara. Não sei se pode mais de uma pergunta por usuário, mas me satisfaria em saber se você trabalha, faz algo além de ser youtuber, e por qual razão começou a jogar o game, e isso inclui como descobriu o game. Grande abraço. Forte abraço aí Caio. Primeiramente se eu trabalho aí fora do YouTube. Sim, eu trabalho, eu trabalho na prefeitura da minha cidade, então nos tempos livres eu faço vídeo pro canal também. E a razão de eu ter começado a jogar AQW simplesmente foi porque os meus amigos me indicaram a jogar esse jogo quando eu estava na escola. Eu fui pra lan house uma vez e eles estavam todos jogando esse jogo, e me perguntaram se eu queria jogar, e eu disse que sim. E aí começou uma longa e magnífica aventura dentro da AQW. Próximo comentário é do Douglas. Ei Douglas, seu vacilão. Qual é a pior atracidade que pode fazer de uma AQW? Matar os AFKs em Battle 1 com a Frost of the Barbarian. Mas isso não pode ser feito mais, né? Infelizmente. E o nosso grande amigo Rediff comentou, você joga Fortnite? Tô perguntando só pra ver se eu paro de seguir o canal. Que isso Rediff. Mas fica com esse print aí respondendo a sua pergunta. Qual de mim você sente falta na equipe da A que você sabia que fazia diferença no game? Bom, eu acho que o Miltonius barra Nougat faz uma boa diferença dentro do jogo. Ele já fez diversos itens bem bacanas pro game, e eu acho que eu sinto um pouco de saudade dos itens feitos por ele dentro do jogo. Quantos anos sua filha tem? Aliás, desejo saúde e bem-estar a todos vocês. Obrigado, Neil. Bom, minha filha atualmente tem um ano e sete meses. Ela já tá crescendo bastante, cara. E tá dando muito trabalho. E eu acho que eu pretendo ensinar ela a jogar AQW futuramente. João Guilherme Viena. Quando você percebeu que seu canal estava crescendo? Cara, isso... Meu Deus, eu nem vi quando começou a crescer. Basicamente eu acho que foi lá pra quando eu tava com 2 a 3 mil inscritos, que começou a pegar bastante visualização no meu canal. Aí que eu fui perceber que meu canal estava crescendo. Mas antes disso eu nem tinha notado. Ciso, parabéns atrasado. Que isso Ciso, não tá atrasado não. Já chegamos aos 10k, mas não tá atrasado não. Mas por que você mudou o nome para Arris? Olha, é porque Arris é o nick que eu mais uso em qualquer jogo que eu entro. Hero QW eu não tinha, eu usava Zephyr. E aí eu resolvi trocar pra Arris por simplesmente gostar bastante desse nick. E também porque eu não falava o meu próprio nick certo. Eu falava Zephyr, Zephyr, nem eu sabia falar aquele nick. Então eu resolvi trocar também. Qual a sua maior motivação para continuar no AQW? Tendo em vista que novos jogos estão sendo lançados e conquistando um público gigantesco a cada semestre. Jogos de hype, atualizações grandes e eventos de peso. Exemplo, Horizon Zero Dawn. Olha, a minha maior motivação de jogar o AQW atualmente... Sem mentir, cara, porque eu não gosto de mentiras. São três, porque eu investi bastante dinheiro no jogo e não quero perder o investimento. Eu também ganho dinheiro jogando, fazendo vídeos. E também porque eu ainda gosto bastante do AQW. Às vezes dá uma vontade de parar, mas passa, porque eu ainda gosto bastante do jogo. Em questão dos novos jogos que estão sendo lançados, isso pra mim não tem muita relevância. Já que meu computador é ruim, eu não consigo jogar nenhum desses jogos novos. Infelizmente, só o AQW por enquanto. Frostora's Shadow. Bom, sei que isso pode parecer algo fora da curva. Porém, fora a treta com o Mirx, teve alguma outra que arcou o canal. Digo, no sentido de que o povo veio aqui conhecer. Já que o AQW já teve uma treta com a LAB, que até hoje eu não sei por que rolou. Olha, em questão dessa treta com a LAB, eu nunca tive problemas com essa guild. Eu nem sei de onde surgiu esse boato, porque eu estou brigando com a LAB. Mas eu não tenho problemas com a guild. Pelo contrário, algumas pessoas que fazem parte dessa guild são amigos meus. E eu considero pessoas bem legais. E em questão de ter tretas aqui no canal, vocês sabem que eu não gosto de ficar brigando. Se fosse o Arris lá de 2014, 2015, com certeza vocês iriam me ver xingando todo mundo que viesse falar mal do meu canal. Mas como sou eu atualmente com 22 anos de idade e tendo uma cabeça mais formada. Meus amigos, vocês quase não vão me ver tretando aqui nesse canal. LC, será que o AQW Mobile lança até 2030? Olha, eu acho que até 2045 lança sim. Nation Illusion. Meu amigo, essa aqui, essa daqui, meus amigos. Se eu for levar essa pergunta ao meu estilo, já que eu sou um viciado fanático por classes. Com certeza eu iria para o lado da Legion. Já que tem inúmeras classes e dá para fazer um conteúdo bacana com várias classes que tem na Legion. Mas em questão de apelação e classes roubadas, com certeza eu acho que a Nation vence. Então, fica o meio termo. Eu gosto das duas facções. Se você tivesse que escolher apenas um item para ficar na sua conta, qual seria esse item? Com certeza a Greystief. Qual é a melhor classe do AQW no geral? Logicamente, a Legion of Vanity. Com certeza essa é a classe que chega mais ao perfil de melhor classe. Jogo o jogo há 10 anos e você e o THD foram os youtubers de AQW que eu mais vi de longe sendo muito importantes para a minha vida. Queria saber se algum dia pode rolar esse crossover. Cara, já aconteceu. A gente fez até uma live. Eu, THD, o Camarguetes, o Japa. Foi vários youtubers aí. E foi uma live bem bacana. O que foi, menina? Pai. Oi. O papai está gravando. O papai está fazendo vídeo. O que foi que você quer? Vídeo. É, isso aqui é de fazer vídeo. Não pode. Olha o vídeo de vídeo da outra. É. É ouvido. É ouvido. Como eu estava dizendo antes de eu ser interrompido pela minha filha curiosa. Eu, o THD, o Lord GT, o Japa, o Camarguetes. A gente fez uma live aí. Esses tempos aí. Foi uma live em conjunto com os youtubers. Ficou muito legal essa live, cara. Eu acho que eu vou colocá-la fixada nos comentários abaixo para você poder ver aí na íntegra. Comentário do Jean. Em que ano começou a jogar? E o que te fez gostar do jogo? Bom, sinceramente, eu comecei a jogar em 2011. E o que me fez gostar do AQW é porque era um jogo fácil de ser acessado. Você não precisava baixar nada. Era só você entrar no site e jogar. Isso que me fez gostar do AQW. Fala, Arris. Beleza? Qual evento te deixa mais no hype a cada ano? Eu acho que o evento que eu mais espero é o aniversário do Deish. Que geralmente vem em classes e itens bem bacanas. Então o aniversário do Deish é o que me deixa bem hypado. E também, claro, o aniversário do AQW em outubro. Que também me deixa bem hypado. Arris, para você, o que te motiva a jogar AQW ainda? Tirando o seu canal. Olha, o que me motiva a jogar AQW, tirando o canal, é que eu gastei bastante grana dentro do jogo. E eu tenho bons amigos no AQW. E também porque eu ainda sinto bastante vontade de jogar AQW. Então isso tudo me motiva ainda a continuar com o game. Sua opinião sobre a nova Vinticator of Tei? Olha, na minha opinião, ela ficou até balanceada. Era bem roubada ali antigamente. Depois daquele nerf barra buff, ficou até balanceada. Comentário do Jayden Lucas. Como é lidar com ser um YouTuber de AQW e pai de família ao mesmo tempo? Olha, é meio que complicado. Porque às vezes você tem que dar atenção à sua família e também ao seu público do YouTube, velho. Então caso você não esteja tão preparado assim, é bem difícil. Eu tive dificuldades no começo. Já que eu tinha que dar atenção para minha família e também para o meu público. Então para mim no começo foi bem difícil. E já teve momentos em que eu estava pensando em até desistir com o canal. Mas graças a Deus deu tudo certo. E hoje em dia tem uma harmonia perfeita. Comentário do Tony. Já pensou em ter um canal de algum outro conteúdo? Pode ser outra coisa além de jogos. E se sim, do que seria o seu canal? Olha Tony, eu já pensei em fazer vídeos de outros jogos. Mas como meu computador não suporta, eu desisti porque não tem condição. Não dá para fazer um vídeo se o seu computador não suportar. Então futuramente quando eu comprar novas peças para o meu computador, talvez eu traga novos conteúdos aqui para o canal de outros jogos também. Então é só esperar. Vamos ver. Comentário do Fernando. Parabéns pelos 10K, mano. Obrigado, meu amigo. Na minha opinião, a Ward Day vs Nugget foi o melhor evento da história do AKW. Seguido pelo aniversário de 2011. Mas para você, qual foi o melhor evento do AKW de todos os tempos? Com certeza eu vou na mesma opinião que você. A Ward Day vs Nugget. E esse evento com certeza foi um dos melhores dentro do jogo. Eu fiz esse evento quando ele estava quase no final. Mas ainda deu para curtir bastante. Foi um evento muito grande e de muito peso. Lusca. Salve, mano. Eu tenho uma pergunta e queria saber a sua opinião. O AKW atualmente está em uma fase complicada. Pois o público cresceu e isso está mais exigente. E grande parte daí só está ligando para o AK3D. Você acha que em um futuro distante eles poderiam migrar o AKW para o AK3D? Por exemplo, farm, classes, reputação, mapas. Todos os itens em si. Bom, Lusca. Eu acho que isso é meio improvável. Já que o AK3D é um jogo à parte. É um jogo diferente do AKW. Não é o mesmo universo, assim, digamos entre aspas. Então eu acho bem improvável que isso aconteça algum dia. Mas alguns itens do AKW estão sendo feitos em modelos 3D ali para o AK3D. Alguns itens como, por exemplo, a Fenix Blade. Algumas Star Wars. E isso é bem legal até. Dá para você sentir uma nostalgia e ver aquele item que você tem no AKW em 3D. Então eu acho que isso pode acontecer parcialmente. Não tudo. Uma pergunta. Qual é o melhor artista do AKW? Manda um salve para a Sharpage Rafa Fefa. Acho que é assim que se fala, Sharpage. Olha, existem vários artistas no AKW. Cada um faz um trabalho excelente, velho. E eu acho que não tem, assim, um melhor artista. Cada um tem o seu estilo e cada um faz a sua parte para o jogo. Eu acho que não tem, assim, um melhor artista. E por último, o nosso último comentário aqui do Respondendo Inscritos é do Okami-san. Nosso amigo V240. Ele perguntou como é ser um youtuber de um jogo que não faz nem força para fazer eventos que ajudem os próprios criadores de conteúdo. Meu amigo. Essa é a pergunta do século. Na verdade, eles ajudam, sim, criadores de conteúdo. Porém, apenas os gringos. Isso eu acho uma injustiça bem grande com quem faz o conteúdo direto aqui para o YouTube, galera. Porque você dedica muito tempo seu, tempo livre seu, para promover um jogo que não dá nenhuma gratificação para você. Isso é bem desanimador. E, sinceramente, eu já fiquei muito desanimado com isso. De não receber nenhum crédito pela empresa. E eu só não parei de produzir conteúdo porque o YouTube começou a me dar dinheiro. Porque se não fosse isso, com certeza eu já tinha parado de fazer vídeo aqui a W há muito tempo. E, na minha opinião, é zoado demais você não ter nenhum evento, nada que promova os criadores de conteúdos sem ser os gringos, sem ser as pessoas que falam inglês nativo. E parece até que a E não gosta de brasileiro, velho. Isso é totalmente zoado. E, bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu respondi o comentário de muitos de vocês aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já queria agradecer mais uma vez pelos 10 mil inscritos. Vocês são demais, galera. Vocês são fodas demais. E se vocês gostaram do vídeo, comentem abaixo. Deixem seu like para apoiar o canal e fazer com que eu traga mais esse tipo de vídeo para vocês. Se for novo por aqui, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo de AKW que lançar. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. E até o próximo. Valeu, falou, fui!